Bom dia pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje eu vim trazer uma informação super importante aí pra você que tem frutífera na sua casa seja frutífera plantada no chão ou seja frutífera plantada em vaso é isso mesmo esse nutriente que tá nessa colher aqui ele é super importante pro desenvolvimento da sua planta na verdade ele é o principal nutriente pro desenvolvimento da sua planta tanto pra ela bombar no crescimento dela aí ter as folhas bem verdinhas quanto pra frutificação é isso mesmo Ô Márcio, você tá mostrando aqui o pezinho de cajamanganão aqui todo cheio de frutos aqui isso aqui eu tenho que usar apenas no cajamanganão? não você pode usar aí em todas as suas frutíferas e nas outras plantinhas também só que você tem que tomar cuidado pra usar as recomendações que eu vou passar aqui no vídeo pois esse nutriente aqui é extremamente forte e se você não usar da forma correta ele pode acabar matando a sua planta pessoal, tudo que você usa em excesso causa efeito reverso aí efeito negativo então siga as orientações que eu vou passar aqui no vídeo que você vai ter ótimos resultados e não vai ter problema ok pessoal? então, esse nutriente aqui que eu tô mostrando pra vocês o nome dele é ureia ureia agrícola por que Márcio? que ele é tão importante assim pro desenvolvimento da sua planta? ele tem na composição dele 46% de nitrogênio ô Márcio, qual que é a importância do nitrogênio pras minhas plantas? pois é pessoal, o nitrogênio ele tá presente aí no DNA das células da sua planta além disso, ele é responsável aí pela formação das moléculas aí que fazem a fotossíntese também além disso, como eu falei pra vocês anteriormente ele é responsável, ele é o principal responsável pelo crescimento e desenvolvimento da sua planta por isso que ele é tão importante pra você fazer a adubação da sua planta aí ah Márcio, qual que é a forma correta de eu utilizar isso aí? você vai pegar uma colher disso aqui e vai jogar em cima da sua planta? de forma nenhuma a primeira coisa que você tem que saber é que você não deve usar só a ureia por que? se você usar só a ureia, você tá alimentando a sua planta somente com nitrogênio é amplamente recomendado que você faça uma adubação aí também com adubo orgânico você pode usar aí restos de composteira você pode usar também esterco curtido que faz muita diferença pra complementar a adubação da sua planta aí Márcio, então qual que é a forma de eu usar esse nutriente da forma correta? então, muita gente fica com dúvida e acaba usando demais a proporção que você tem que usar lembrando que eu vou explicar aqui pra vocês também em relação à utilização, à forma de utilização aqui eu tenho um recipiente de 1 litro de água eu vou colocar apenas, apenas muita atenção nessa hora 3 gramas se você for fazer uma medida maior você vai colocar aí 30 gramas pra 10 litros de água mas aqui como eu tô fazendo aqui apenas 1 litro de água você vai colocar apenas 3 gramas Márcio, você tá diluindo isso aqui em 1 litro você tem que usar isso aqui na sua planta de quanto em quanto tempo então pessoal, você tem que usar isso aqui na sua planta de 15 em 15 dias a partir do momento que você já misturou bem aqui ele já se dissolveu aí você já pode regar na sua planta por isso que eu falo pra vocês que vocês tem que tomar cuidado e não usar mais do que isso porque ele é muito forte você pode acabar aí matando a sua planta se você usar mais e nunca use esse nutriente aqui após a chuva porque se você usar ele após a chuva você vai perder ele pra atmosfera eu vou contar pra você uma super curiosidade da ureia que poucas pessoas sabem mas antes de contar pra você se você quiser saber tudo sobre a adubação das suas plantas afinal sua planta não tá produzindo, não tá se desenvolvendo eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo do Fórmula Frutíferos em Vaso pra você saber tudo sobre a adubação da sua planta fazer ela frutificar, fazer ela se desenvolver muita gente não sabe mas a ureia ela também é encontrada na urina aquele cheiro que existe na urina é por causa da ureia eu não tô falando pra vocês usarem urina na adubação das suas plantas não mas aí fica a curiosidade lembrando pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição um material que é super completo um material mais completo na verdade sobre a adubação aí que pode ajudar vocês a fazerem suas frutíferos e produzirem muito mais então compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que tem frutíferos pois com certeza ele vai te agradecer pois esse adubo aqui é sensacional aquele abraço pra vocês não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau